Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui do meu canal no YouTube e estou fazendo esse vídeo aqui, essa aula, para nós falarmos sobre a publicação da minuta da versão 3.0 do layout da EFD Reinf. Você já deve estar familiarizado com a simplificação e modernização da social aonde ele vai ser substituído agora por duas novas declarações. A parte trabalhista e previdenciada vai ficar no novo E-Social, provavelmente vai ter um novo nome e toda a parte tributária do E-Social está sendo migrada para a EFD Reinf e todas essas informações dessa parte social que está indo para a EFD Reinf vocês têm acesso aqui no portal do SPED, tá bom? Não vai ser publicado lá no portal E-Social e sim aqui no portal do SPED. Então hoje já foi publicada a versão 3.0, uma minuta do layout, tá? Para que os desenvolvedores e os profissionais que atuam na área já possam estar se familiarizando com as informações que estão vindo do E-Social para a EFD Reinf. A EFD Reinf, ela já existe, tá? Ela é uma declaração de características de departamento fiscal então vai ter que ter um diálogo bastante interessante aí, fiscal e DP, para gerar essas informações. Na prática, nós ainda não sabemos como vai funcionar, se essa parte já vai ser gerada direto do sistema de folha ou se vai ter que ser importada para o sistema fiscal e depois fiscal gerada para a EFD Reinf. Isso a gente vai saber aí nos próximos episódios, mas vamos deixar de papo e vamos olhar aqui o que saiu de novidade, tá? Então aqui eu vou ter os layouts, tá? Na versão 3.0, a minuta, agosto, foi publicada hoje, dia 1º. Estou gravando esse vídeo. E ele trouxe alguns eventos que eram lá do E-Social, tá? Como o evento R10.05, tabela de estabelecimentos e obras de KEPF que lá no E-Social era o S10.05 Então aqui tudo começa com R porque é Reinf e lá no E-Social tudo começava com S, tá? Porque é o ambiente social. Então aqui eu vou ter a 10.10, que é a minha tabela de rubricas, tá? Eu vou ter a 10.20, que é a tabela de relatações, também era da E-Social. A 10.70, ela já tinha aqui, tá? E também tem lá no E-Social. Na verdade a daqui eu acho que era 20.70. Não era... Era 20... A daqui é a... Não, era essa aí mesmo, tá? Ela já tinha aqui a R10.70. 10.80, tabela de operadores portuários de veio lá da E-Social. E esse aqui é um evento interessante, o R1500, né? O 1500, que ele é o cadastro do trabalhador aqui dentro da FDR-INF. E eu analisando esse cadastro, achei ele muito parecido com o cadastro ali da GFIP. Tirando a parte de endereço, o resto tudo é igual. Os dados que tem ali, como o nome, é CPF, NIST, categoria do trabalhador. Se tiver código de afastamento, vai aí também. E ocorrência, então basicamente é o que tem nesse cadastro aí. E lá na minha folha, o evento de remuneração era o S1200. E aqui dentro da FDR-INF vai ser o R2000, tá? Remuneração do trabalhador. E tem outras informações aqui também, tá bom? Que já eram da FDR-INF. E o meu totalizador aqui dentro das contribuições previdenciadas vai ser o R9002. Então basicamente são só esses eventos aí, tá? Deve ter alguma outra coisa aí, mas de priori são esses eventos que vieram pra cá. Então se eu olhar aqui, por exemplo, o cadastro do trabalhador aqui dentro da FDR-INF, no layout, eu já consigo visualizar algumas informações que vão ser solicitadas aqui, ó. Como o CPF do trabalhador, a categoria dele, então a categoria dele aqui dentro da FDR-INF tem um anexo de tabelas, que está lá na tabela 12, tá? O número da matrícula dele, tá? Que vai ser gerado, como eu falei, é muito parecido com a CFIP, tá? Essas informações. Código de ocorrência, tá? E aqui o código de ocorrência vai estar lá na tabela 15 também, do anexo de tabelas aqui da FDR-INF. A admissão, tá? Aqui ele vai pedir o tipo de regime, se é regime geral ou regime próprio de previdência. E, por fim, o indicativo de afastamento. Então esse aqui vai ser o cadastro basicamente do trabalhador aqui dentro. Cadastro bem simples, a proposta era essa, tá? De fazer uma coisa bem muito mais simples. O R20, que nós estávamos falando agora, vai ser o evento de remuneração do trabalhador, ele é muito parecido com o S1200, tá bom? Basicamente a mesma coisa. O ponto positivo, que além de esses layouts estarem mais enxutos aqui dentro da FDR-INF, o ponto positivo é que eles estão mantendo aquela promessa de manter o investimento que todas as empresas fizeram, os profissionais da área fizeram em treinamentos. Quem estudar social, olhar esses layouts aqui, aprendeu a ler layout, vai ver que não mudou muita coisa do que está na social e o que mudou vai conseguir entender e vai conseguir aplicar isso na prática, tá bom? Então é basicamente essas informações. Se você quiser, você pode também pegar, por exemplo, o S1020 do social e a R1020 daqui e comparar e verificar quais foram as mudanças, tá bom? Então, ela já incorporou aqui os eventos que vieram, né? Que vieram da folha lá do E-Social, que tem a parte toda tributária. E vamos começar a estudar pra gente ficar fera nisso aqui também. Eu vou ter aqui também o meu anexo de tabelas. A gente dá uma olhada aqui quais são as tabelas. Então, as tabelas estão mais relacionadas às informações que tiveram no E-Social. Eu vou ter aqui a tabela de classificação tributária. A tabela de lotações, então eram tabelas que tinham lá no E-Social. Tabela de categorias de trabalhadores. Tabela de natureza e rubrica lá no E-Social era a tabela 3. Tabela de FPS e código de terceiros lá no E-Social. Ah, se eu não tenho enganado, essa tabela era a tabela 10. Não falhou a memória agora. Essa tabela aqui eu achei interessante, que é a tabela de ocorrências previdenciárias. Eu achei muito parecido com as informações que vão na GFIP, tá? Tem aí os afastamentos, mudança de CPF. Tem todas essas informações aí de ocorrência. Eu vou gerar agora pra EFD Reinf. E hoje, todo mundo perguntando quem vai fazer a EFD Reinf agora. O fiscal ou o departamento pessoal. Ainda é muito cedo pra saber. Mas a priori agora é importante estudar esses layouts. Analisar e verificar quais essas informações eu vou precisar gerar aí pra base da EFD Reinf. Agora que fica aí a encargo da Receita Federal. Assumir toda essa parte da social tributária que tá vindo do E-Social. Lembrando que provavelmente até final desse mês de agosto vai ser publicado a versão 2.5 dos layouts do E-Social revisada. A versão 2.5 é a versão que as empresas utilizam hoje, tá? Pra enviar dados pro E-Social. Ela foi toda revisada. Vários campos obrigatórios foram eliminados. Alguns campos de documentos também vão ser eliminados. Ela vai ficar muito mais enxuta pra ser utilizada já esse ano. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like. Compartilha com o maior número de pessoas. Qualquer novidade eu vou estar voltando aqui. E até mais. Até a próxima.